Bom dia, turma do quarto ano. Estamos nós aqui em mais uma quinta-feira, em mais uma manhã, dia 8 de outubro de 2020, para a nossa aula de história. Então, você aluno do quarto ano, você aluna do quarto ano, você é convidado hoje para a gente participar da nossa aula de história. E aí, amanhã está favorável? Espero que sim. A família está bem? Você está bem? Com as graças de Deus, espero que sim. E aí, as semanas de avaliações foram boas? Você acha que você se saiu bem? Você vai tirar 10? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, que você vai tirar 10 em todas as avaliações. Então, parabéns para você que participou da avaliação, que fez direitinho a avaliação, que estudou, que viu a videoaula, que fez a revisão junto comigo e com os outros professores, não é? Espero que tenha ajudado e que você consiga um bom rendimento. E você vai conseguir, tá certo? Então, vamos assim, nessa manhã, agradecer a Deus, pedir a Deus que se faça presente cada dia mais nas nossas vidas. E Ele fará. Porque Deus nos deixa só nenhum minuto. Deus não nos deixa só. Não é verdade? É sim. E vamos hoje fazer a nossa correção. Professora, a correção está por tanto tempo que eu não me lembro nem qual é. Pois eu vou dizer para você. A gente vai fazer a correção, né? Os costumes imigrantes e a culinária dos imigrantes, né? Que a gente viu, ó, alguns dias atrás, bem, né? Passado, bem antes das revisões, bem antes das avaliações. A gente viu, né? Esse conteúdo aí. Então, eu vou convidar você. Eu estou em 12 imigrantes. 12 imigrantes. 12 imigrantes. Pronto. Então, eu vou convidar você para fazer a correção junto comigo. Tá bom? É de extrema importância, de muita importância que você se faça presente na correção. Para você tirar as suas dúvidas, para você apagar o que está errado. Para você acrescentar o que você acha que deveria ser acrescentado. Tá bom? Entendido? Então, vamos lá. Olha só. Os costumes dos imigrantes. Aí, na nossa página do 176, né? Onde fala assim. Tem uma ilustração aí muito bonita, né? De uma tradição trazida ao Brasil pelo imigrante, né? Tem aí o Benavrã, Buriquita, né? Tem um nome aí. Buriquita. Esse texto aí é uma transcrição de depoimento imigrante e os locais. E o Goslav, certo? É esse homem aí, o Goslav, certo? Como a língua portuguesa não é a sua língua nativa, é possível notar alguns erros gramaticais. Isso não quer dizer que esteja errado. Tá bom? Esse é o doce, massa folhada e o inálogos lá, viu? Vende na padaria. Lá vende assim. Bandeja, grande e corta pedaços. Vende com pedaços. Com queijo, com cereja, com maçã e com ombros, certo? Então, aí você vai ter acesso a essa questão aí de um dos costumes imigrantes. Já que a gente falou tanto dos imigrantes, né? Durante as nossas aulas passadas. Isso foi questão de prova, né? Questão da vida dos imigrantes. O que eles queriam, né? Ao sair da sua cidade, ao sair do seu país, para um país diferente do seu. Com cultura diferente, com costumes diferentes, com linguagens diferentes, né? Qual é o objetivo que eles queriam? Ao se desvontar de um lugar para o outro. Muitos conseguiam, conseguiam, né? Muitos ficavam com a vida melhor, ficavam, mas outros não. Acabavam ficando aqui pela questão de ter um trabalho. Lá onde moravam, não tinha, né? E se submetiam a ganhar um salário baixo, né? A ter uma condição de vida razoável, mas ficava. Certo? Então, olha só. Quando você vem aí, que ele pergunta assim. Qual foi a tradição que Avraham trouxe com ele para o Brasil? Qual foi? Um doce típico, né? Um doce típico lá do país dele. Qual foi? Que tipo de doce foi esse? A buriquita, que ele chama. Né? A buriquita. E você conhece outros costumes que foram trazidos do Brasil pelos imigrantes? Né? Você lembra de alguma coisa que foi trazida? Por exemplo, algum prato típico. Alguma dança que foi trazida de um país para cá. Aí você tem acesso a isso? Você lembra? Tudo bem. Então, vamos lá. E na página 277, a gente vê a culinária, né? Que a gente já falou tanto. E vamos agora para a nossa página 279. Bom? Vamos aqui a nossa página 279. Na nossa página 279, pessoal, a gente tem aqui um gráfico. Certo? Nesse gráfico, é o quê? Fala sobre o quê? O número de imigrantes que chegaram ao Brasil e seus países de origem de 1872 a 1929. Certo? Então, a gente tem aí a quantidade de imigrantes. Quais foram esses países? Alemanhas, espanhóis, italianos, japoneses, portugueses e outros. A letra A. O gráfico traz informações sobre imigrantes que vieram ao Brasil em que época? Aí você vai e coloca lá. A letra A. Entre 1872 a 1929. Certo? Isso na letra A. Na letra B. Qual é o país de origem da maior parte dos imigrantes nesse período? Circule de vermelho no gráfico. Então, lá no gráfico você vai simular qual é o que está com a maior parte dos imigrantes nesse período. Quem é? Italianos. Então, lá no gráfico, certo? Italianos. Você circula de vermelho. Certo? Na letra C. Quantas pessoas desse país vieram ao Brasil nesse período? Quantas pessoas desse país vieram? Você vai e coloca a quantidade que tem lá indicada. Pronto. Na D. Entre os países que aparecem no gráfico, qual deles é o lugar de origem do menor número de imigrantes? Circule de azul. Quem é? Japoneses. Então, você vai lá. Tá certo? Você vai lá no gráfico, na letra D. Japoneses. Você circula de azul. Pronto. Certo? E na letra E. Quantas pessoas desse país vieram ao Brasil nesse período? Que vieram do Japão para o Brasil? Pronto. Certo? Essa quantidade de pessoas aí. Tá bom? Na segunda questão, você não precisaria fazer. Não tinha necessidade de você fazer a segunda questão. Tá certo? Isso é uma coisa dita na videoaula. Às vezes, você não assiste a videoaula. Você fica preocupando se é para fazer ou não é. Mas, não era para fazer. Eu já tinha explicado já na semana passada que não tinha necessidade. Tá bom? Vamos aqui na 280, onde ele fala aí das migrações do Brasil atual. Certo? Onde ele diz o seguinte, na atualidade, existe um grande número de pessoas que deixam seus países e migram ao Brasil. Os motivos para essas pessoas mudarem de país podem ser variados. Como a busca por melhores condições de vida e a procura por oportunidade de empregos. Então, a gente vê aí os imigrantes da Bolívia, né? Que vendem produtos típicos do seu país na cidade de São Paulo. Os imigrantes buscam se integrar à sociedade quando se instalam no Brasil. Por isso, é muito importante respeitar essas pessoas e não discriminar a sua cultura. E o caso dos refugiados? Quando as pessoas deixam seu país de origem por motivos como quegras, catástrofes naturais, né? Violência ou perseguições políticas, dizemos que elas são refugiadas. Por estar em situação de perigo e insegurança, o refugiado deve receber suporte e auxílio para que possa se estabelecer no país de destino. Existem muitas leis internacionais que buscam garantir esses direitos aos refugiados. Porém, nos últimos anos, vários países têm recusado o acolhimento de refugiados, deixando essas pessoas sem nenhum tipo de auxílio. Bom, aqui na página 281, pessoal, a gente vê os haitianos no Brasil. Os haitianos no Brasil. Olha só. O Haiti é um país extremamente pobre, que fica localizado na América Central. Em 2010, o Haiti sofreu um grave terremoto, que causou muitas mortes e deixou milhares de pessoas desabrigadas. Dessa forma, nos últimos anos, um elevado número de haitianos têm emigrado para os outros países, inclusive para o Brasil. Quando chegam ao Brasil, muitos haitianos têm dificuldade em se adaptar. Porém, diversas iniciativas têm colaborado para promover a integração dessas pessoas à sociedade brasileira. Observe os exemplos abaixo, pessoal. Então, aqui, Haiti, aqui, temos o início, informações aos imigrantes, tap-tap, rádio, pelo direito de migrar. Algum site disponibiliza aos haitianos informações sobre a documentação e acesso a serviços básicos, como moradia, saúde e educação. Na imagem ao lado, a página do site Haiti, aqui, destinada a dar suporte aos haitianos no Brasil, né, ó. Então, aqui temos informações, ó. Passo a passo sobre os documentos e processos administrativos brasileiros. O tap-tap, atendimento para serviços de documentação e eventos com atrações haitianas, brasileiras e de todos os lugares do mundo. Voz do Haiti, valorizando a cultura haitiana no Brasil e pelo direito de migrar, para defender a migração como o direito de todos. Algumas instituições e empresas disponibilizam várias de empregos legalizadas para haitianos no mercado do trabalho. Dessa forma, eles podem pagar suas despesas e viver em melhores condições no Brasil. Outras instituições organizam aulas de língua portuguesa, para ajudar na integração dos haitianos entre os brasileiros. Mesmo com essas iniciativas, muitos haitianos ainda passam por dificuldades para se adaptar no Brasil, sofrendo, inclusive, com preconceito. Certo? Então, você vê aí, além deles vivendo nessa vida sofrida, né, quando chega aqui vem a questão, né, do preconceito, de não querer aceitar, de não querer ajudar, de não querer dar um prego. Certo? E vamos para a nossa página 282. Olha essa notícia aí. Evento promove a integração de imigrantes que escolheram o Brasil como lar. Para quem gosta de experimentar comidas novas e trocar histórias e experiências, o Piquenique Sabores do Mundo é o programa perfeito. O evento será no domingo no Parque da Ana Líndia e vai reunir a culinária de vários países. As comidas serão feitas com refugiados que residem no Distrito Federal. Um cardápio, sanduíches, paquistanenses, doces e salgados sírios, empanados colombianos, wafers, congoleses. Certo? Então, vamos lá aqui. Vamos aí ter a nossa correção. Pergunta o seguinte. De que trata a notícia? De que fala a notícia? Trata de quê? De uma iniciativa De uma iniciativa Que busca promover A integração Dos imigrantes no Brasil Pronto. Pronto. Certo? Então, de uma iniciativa Que busca promover A integração dos imigrantes no Brasil Certo? A Vamos agora para a letra B Na letra B, pegue o seguinte Qual é o evento que está sendo divulgado? B Um piquenique Um piquenique Com comidas Com comidas Típicas De vários países de origem de imigrantes De vários Países De origem De imigrantes Certo? Vamos aqui a nossa letra C Qual a importância de iniciativas como essa? Qual é a importante? Ajudam A letra C Ajudam Os imigrantes A serem Bem aceitos Pela sociedade brasileira Mas se você tiver colocado outra justificativa Também não esterrar Certo? Se você tiver colocado outra justificativa Também não esterrar Tá certo? Então, essa aqui foi o que? A nossa correção Tá bom? E em casa? O que é que você vai fazer em casa? Tá bom? Nós temos aqui na página 283 O que eu estudei, né? O que a gente viu nesse capítulo Os imigrantes são as pessoas que saem de seu lugar de origem para viver em outro Muitos imigrantes que vieram ao Brasil no final do século XIX Foram viver na cidade, trabalhando em diversas funções Após o fim do tráfico de escravos O governo brasileiro incentivou a vida de imigrantes ao Brasil para trabalhar nos cafizados No século XIX, como forma de atrair imigrantes Propagandas e cartazes eram distribuídos em outros países E ao longo dos anos, diversos costumes dos imigrantes passaram a fazer parte do modo de vida dos brasileiros Certo? Então, em casa você vai fazer o que? Em casa você vai fazer lá na sua página 285 Certo? Sua página 285 Certo? Até a página 288 Certo? Na sua página 285 Onde você vai relembrar Onde você vai rever Todos aqueles conteúdos que a gente conversou durante as nossas aulas de história Certo? Você vai relembrar Se você tiver dúvida, volta lá para o conteúdo Volta lá para aquela parte que a gente estudou Dá uma pesquisada Dá uma olvida E escreve a resposta certa Que na primeira questão diz até assim Qual foi a primeira atividade econômica que permitiu a ocupação da região amazônica por colômbios? Qual foi? Foi o que? A estação das dovas do sertão Escreva sobre essa atividade Então você vai lá Mas tem essa parte, né? Da estação das dovas do sertão E você vai escrever um pouco sobre essa atividade econômica Você pode escrever o que? Que os colunos costumavam utilizar a mão de óleo indígena Na extração desses produtos Uma vez que os nativos conheciam profundamente a célula Por isso que eles fez esse interesse, né? As drogas do sertão eram bastante rentáveis Pois além de ser utilizada como alimento E com fins medicinais Podiam servir como moedas de troca Tá certo? Então são assim informações que você vai encontrar lá No seu módulo 3 Nesses conteúdos que a gente já viu Nesse mais atividades É como se você fosse revisar tudo que a gente já viu Tá certo? Então você faz a 285 Tá bom? 285 Faz a 286 Tá bom? 286 todinha Que dá pra fazer 287 Você vai produzir pequenos textos de acordo com os títulos Imigração e a viagem Você vai falar um pouquinho A hospedagem dos imigrantes Você fala um pouquinho O trabalho dos imigrantes no campo na cidade Você também fala um pouquinho Certo? E lá na página 288 Onde você lê o texto da página 288 Pra poder responder as questões E encerra o nosso nome Tá certo? Aí você manda pra mim pelo WhatsApp Você manda no meu privado Você posta na plataforma Melhor forma pra mim poder dar uma olhada Pra saber se você fez ou não Tá bom? E na próxima hora a gente corrige Tá bom? Beijos e abraços